Fala pessoal, vejam, Peter Pan, para fazer o sinal você fará primeiro a pena na cabeça e depois ele voando, a pena na cabeça e ele voando. Peter Pan é um personagem criado por J.M. Barrie no romance The Little White Bird, mais tarde foi usado na notória peça de teatro intitulada Peter Pan e Wendy, e originou um livro homônimo para crianças publicado em 1911 e de várias adaptações destes para o cinema. O personagem é um pequeno rapaz que se recusa a crescer e que passa a vida a ter aventuras mágicas. Você gosta do conteúdo deste canal? Não esquece então de deixar o seu curtir, seu comentário e compartilhar com seus amigos. Se quiser deixar um donativo, use a opção Valeu Mais, que está disponível agora no canal. Logo aqui embaixo você verá a opção e tem esses valores que você pode contribuir. J.M. Barrie no próximo vídeo.